Fala galera, aqui quem fala vagabos monos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom né, primeiro de tudo queria agradecer o feedback de vocês no vídeo de ontem que fez uma gameplay um pouco diferenciada eu venho trazendo algumas gameplays pelo menos uma vez por semana vi que vocês estão gostando então eu vou tentar trazer cada vez mais dependendo claro aí do feedback de vocês e olhem só monos, para começar eu já quero falar então do segundo teaser do evento ao vivo que já tinha sido vazado, eu já tinha mostrado no canal mas foi anunciado ontem oficialmente pela Epic Games eles colocaram então nessa imagem aí que mostra as bombas da Doutora Sloane embaixo ali do fragmento da ilha do complexo da colheita e escrito o seguinte aí na descrição bombas armadas e imposição a operação céu em chamas começa em breve então só um lembrete para quem está totalmente perdido o evento vai acontecer no domingo dia 12 às 5 horas da tarde no horário de Brasília e para você não ter nenhum problema é bom você entrar pelo menos uma hora antes no jogo às 4 horas assim você garante o seu espaço para assistir o evento sem problema nenhum e olhem só monos, outra coisa interessante é que já foi desabilitado do mapa os abdutores olhem só o que eles escreveram aqui com os abdutores voltando com segurança a nave mãe nós completamos automaticamente todas as missões restantes relacionadas a eles para todos os jogadores então se você não tinha feito alguma missão de abdutora agora ela foi completada automaticamente então os abdutores não vão mais voltar no jogo até o final da temporada e acredito que não vão voltar na próxima temporada afinal somente essa temporada tem essa temática dos alienígenas e tudo mais e eu separei aqui também um assunto muito interessante em relação ao evento ao vivo que é uma teoria que eu vi lá no canal do DS eu vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo é bem legal se você quiser passar lá conhecer o trampo dele que tipo assim ele comenta que na verdade a nave mãe já foi mostrada tipo a queda dela no trailer dessa temporada nessa cena aqui monos olhem só que interessante eu já tinha comentado sobre essa cena aqui no canal tá ligado? que mostra ali o peixoto e outra esquina olhando então essa nave alienígena que já está no mapa né e possivelmente claro é o futuro né tipo do jogo essa nave vai cair e a teoria dele é que na verdade essa nave é a própria nave mãe porque olhem só que interessante se a gente prestar atenção do lado direito dessa imagem né mostra então a cena ali do trailer essa nave né que caiu ali no mapa que tá debaixo da terra tem essas hastes e esse círculo ali na parte de cima que é exatamente igual né tô sublinhando ali em vermelho pra vocês chegarem melhor a parte de cima da nave mãe ela também tem exatamente essas hastes com esse círculo não dá pra ver né 100% somente numa cena do trailer dá pra gente notar né a parte de cima da nave mãe mas que se encaixa perfeitamente com a parte de cima dessa nave que aparece no trailer ali debaixo da terra tá ligado? aí você me fala ah mas a nave ali do trailer é muito pequena a nave mãe é super gigante sim né se a gente avaliar por exemplo aqui nessa cena do trailer a nave mãe é praticamente o dobro né do tamanho do mapa só que olhem só uma coisa que ele comenta né no vídeo dele dessa teoria é que não tem como a gente saber a profundidade desse buraco a gente só consegue ver a parte de cima dessa nave não tem como ver o resto então pode ser que ela esteja realmente muito soterrada e outra coisa interessante é que não dá pra gente ter a noção aí de profundidade tipo a distância do Peixoto por exemplo até essa nave porque se a gente mexe tipo no modo replay ele cita no vídeo dá pra gente enganar bastante tipo pode ser que o Peixoto tá bem longe dessa nave mas nessa cena em específico parece que ele tá perto tá ligado? então não dá pra gente confirmar né somente nessa relação de distância do Peixoto essa nave que a nave não é tão grande como a nave mãe ela pode sim né ser do tamanho da nave mãe e ser a própria nave mãe né como eu falei pra vocês essa teoria é basicamente essa que no trailer da temporada já mostrou pra gente a nave mãe ali debaixo da terra tá ligado? já em queda aí no mapa só que outra coisa que ele também comenta que eu achei bem interessante é que pode ser sim uma nave mãe um pouco menor aí você me pergunta como assim? porque olhem só mano todo mundo já sabe né da história da cadeira misteriosa que fica perto né aí da doca desleixada no topo daquela montanha que ela foi diminuindo de tamanho ao longo do tempo tá ligado? ou seja tem sim essas armas tecnológicas que mexem aí né com o tamanho de objetos e quem sabe essas armas podem ser criadas pela própria ordem imaginada né pela própria doutora Sloane então quem sabe a nave mãe vai ser reduzida de tamanho né com essa tecnologia deles que está sendo desenvolvida e ela vai cair no mapa um pouco menor vou dizer assim que também faz muito sentido pra não ter uma destruição completa no mapa porque pensem comigo se essa nave mãe cai no mapa não tem como sobrar algum local existente tá ligado? a nave mãe é muito maior se ela cair no mapa né tudo é destruído então quem sabe ela vai cair só que vai ter esse sistema né aí de diminuição né por conta dessas armas desenvolvidas pela ordem imaginada o que pra mim também faz muito sentido então tá aí numa teoria que achei bem interessante compartilhar aqui com vocês que a queda né da nave mãe pode ter sido mostrada no trailer aí da própria temporada exatamente nessa cena claro né que é apenas uma teoria pode ser que não seja verdade enfim né deixe nos comentários se você acha que essa teoria faz sentido ou não fica à vontade né para comentar a sua opinião sobre isso também mudando agora de assunto eu quero falar sobre um suposto trailer da skin do Homem-Aranha que algumas pessoas né me mandaram né me marcaram e tudo mais pedindo né se é fake ou não bom a resposta você já deve imaginar tá ligado mas de qualquer forma né o trailer ficou muito bem feito que eu vou mostrar agora para vocês conferem só eu dei uma pesquisada e aparentemente o trailer né é uma concept sim eu não tenho certeza se é de um jogo já que o pessoal tirou mas eu acho que é uma concept tá foi criada mesmo né por um usuário e tudo mais e ficou assim né muito bem feito então realmente né tem sempre gente né que cai nesses baits aí da comunidade e aquela mesma história de sempre né quando chega no final de temporada sempre né tem muitas coisas bombardeando a comunidade de coisa fake né e tudo mais e esse trailer do Homem-Aranha né claro é uma dessas coisas e obviamente né mexeu com esse hype aí da skin do Homem-Aranha né que eu já comentei no canal que pode ser que vai chegar no final do ano né por conta do lançamento do novo filme aí do Homem-Aranha mas não vai chegar acho que na próxima temporada no passe ou no final aqui dessa temporada 7 né praticamente impossível chegar o Homem-Aranha agora né levando em conta que já tem o hype do evento não faz o menor sentido chegar o Homem-Aranha agora né no final da temporada 7 de qualquer forma esse trailer né ficou muito bem feito então parabéns ao criador mas mesmo assim né só quero deixar bem claro que isso aqui é fake né obviamente se o trailer do Homem-Aranha oficial for divulgado eu vou trazer o mais rápido possível aqui no canal e eu vou estar muito empolgado né porque eu pelo menos tô querendo muito né o Homem-Aranha de fato aí chegando no Fortnite e pra finalizar mano só falando então né sobre as tarefas épocas que foram liberadas hoje eu não postei nenhum vídeo né porque as tarefas estão muito simples então você não vai ter dificuldade em fazer então tá aí né as últimas tarefas épocas aqui da temporada 7 se você né tá querendo mais XP na conta é uma ótima maneira de você conseguir um XP aqui no final né da temporada 7 pra dar aquela upada ainda mais no seu nível né caso você não pegou algum estilo extra aí de skin do passe de batalha mas então é isso mano espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários na sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha né da teoria que eu falei ali a respeito da queda da nave-mãe que já mostrou então uma cena do trailer dessa própria temporada 7 a nave-mãe né caída ali no mapa será mesmo que ela vai diminuir de tamanho né por conta aí de uma arma né quem sabe que mexe com esse tamanho de objetos afinal né lá perto da doca tem aquela cadeira misteriosa então será né que tudo isso tem relação com a nave-mãe né estar caindo no mapa e diminuindo de tamanho pode ser que sim tá ligado mas o que interessa mesmo né como eu falei da teoria é que já mostrou a queda né pelo jeito aí da nave-mãe na cena do trailer da temporada eu achei a teoria realmente bem interessante por isso claro eu quero saber o que vocês pensam sobre isso também e se você gostou do vídeo manos deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e claro né também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aqui da reta final da temporada 7 do Fortnite então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui